Hoje foi o dia da segunda dose de mamãe aqui, eu acabei perdendo a agulhada, viu mamãe? Não gravei, foi nada. O que a senhora achou disso aí? Eu não achei bom não, eu achei, né? Porque eu perdi a agulhada. Eu perdi a agulhada. Então não fica com medo, que nem eu fico.